Vamos lá, antes disso, quero também lembrar a vocês, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link das pós-graduações que foram abertas, agora foram cinco turmas novas na PUC, são cinco turmas novas, inclusive eu sou professor de algumas delas, principalmente nas turmas de imigração para Estados Unidos, nós vamos montar um curso especificamente de direito de imigrações, onde nós vamos falar de Estados Unidos, Portugal, Austrália, muitos outros países aí, que eu não quero ficar citando aqui todos eles, que senão vai ficar muito longo, mas um deles inclusive é o Uruguai, muita gente aí buscando uma cidadania uruguaia pelos benefícios fiscais, tributários que tem no Uruguai, vamos falar disso aí também, e o MLS, que agora virou para mim aqui um momento de grande orgulho, primeiro MLS em direito das imigrações no Brasil, com certeza absoluta vai ser para a gente, para o mundo acadêmico, isso é realmente uma evolução muito grande, então eu fico muito feliz de participar disso, eu fico muito feliz por ter sido convidado a participar disso, e com certeza vai ser um excelente curso no ano que vem, mas um dos requisitos para o MLS será que a pessoa tenha cursado pelo menos uma pós-graduação, então peço a vocês, olhem aqui as pós que nós temos abertas, se inscrevam, vocês com certeza absoluta vão aprender bastante, nós vamos ter muita coisa de debate, e eu vou ter o prazer de debater com vocês nas salas de aula. Excelente pergunta, foi mandada no Instagram da Toledo, vou responder aqui para vocês, primeira delas, o que deve conter no Business Plan para um EB2? Bom, nós temos que lembrar que, e eu já fiz aqui algumas brincadeiras, obviamente, quando um professor faz alguma brincadeira, ele tem uma intenção por trás da brincadeira, que é a de trazer uma didática para as pessoas entenderem, tá? Então, toda brincadeira feita por um professor, geralmente é uma brincadeira séria, que tem um objetivo didático, e que a brincadeira simplesmente serve para fixar melhor a ideia na cabeça das pessoas. Então, vamos lá. O EB2, ele é regulamentado pela INA, que é Immigration and Nationality Act, que é uma legislação específica, onde ali contém, de uma forma genérica, tudo que os Estados Unidos, todas as pessoas que os Estados Unidos querem e não querem dentro do país, tá? Mas quando a gente vai para a modalidade National Interest Waiver, onde a gente precisa chamar a Danazar, que eu costumo brincar com as pessoas também, que eu chamava pelo nome da minha ex-sogra, porque ela não foi feita para aquilo, ela chega para dar palpite, ela é subjetiva, ela chega para se meter num assunto que não é dela e para tumultuar. Então, assim, é típica sogra, né? Então, quando você chama a Danazar, você precisa explicar para ela quais são os requisitos ali de interesse nacional, que, na verdade, não são nacionais, são interesses regionais e regionais micro-região, não macro-região, e você precisa dizer qual vai ser a sua atuação naquilo. Então, eu, particularmente, não acho que seja bacana as pessoas fazerem o próprio business plan. Como eu, particularmente, nunca advoguei, não quero advogar, jamais, se Deus assim me permitir, em causa própria, porque eu acho que você acaba trazendo tudo para um lado muito pessoal e quando você coloca uma pessoalidade dentro de um processo, você acaba falando besteira, você acaba levando as coisas por um lado que não devem ser levadas. Então, eu sugiro que as pessoas contratem, sim, uma empresa especificamente, uma empresa específica para business plan, empresas especializadas em business plan, para que elas possam trazer informações do mercado, informações processuais e, principalmente, essa questão de onde se encaixa no interesse nacional. É muito importante a figura do business plan dentro de um processo de EB2, por isso que eu recomendo que seja muito bem pensado, muito bem debatido e muito bem planejado. Gente, obrigado, link na descrição aqui das pós-graduações, deem uma olhada, ficou muito bacana, muito bacana mesmo. Quem tiver alguma pergunta, deixa aqui, a gente vai tentar responder nos próximos vídeos. Muito obrigado, fiquem com Deus. Abraço.